Há qualquer coisa é... O que é isto? Ah isto está dando... Yeah... Apanhá-los todos pokémon... Yeah temos que ocrutá-los todos! Oh! O que é quem está aqui? Psss... Eu sou o hacker... Não sei se ninguém... Ainda ninguém notou... Crack the clothes... O rato... Checkmark... Ah está aqui toda a gente! Espero que esteja toda a gente mesmo aqui... Ok isto é fácil... WTF? Eu acho que este é o caminho principal... Calma... Basicamente tu estás a recrutar... E nós estamos a recrutar toda a gente... Aparentemente que eles são todos infiltrados aqui... Eu espero bem que esteja a conseguir todos... Porque senão... Eu estou voltando para trás... Porque acho que aquele caminho... Era secundário afinal... E eu quero os caminhos secundários primeiro... Que é para apanhar coisas! Coisa boa! Coisa boa! Ah! Filho da puta! Ah não! Ah não! Eu não entendi o que é que este escudo! Não! Tem que chegar lá rápido! Ainda bem que eu não levo dano! Ah! Tinha ali um do lado! Oh estúpido! É só chegar aqui! Ligar aqui! Elas entrarem e saírem desta espécie do Sonic... Ah! Isto tem referências por todo lado! Isto tem referências por todo lado, meu! Eu cliquei ali! WTF? Ou não! Ou não! Vou botar... Não! Deixa os carros passarem! Pronto! Isso! Está certo! Isto está cheio! Olha o hacker aqui! Oi! Chainmail! O que é isto? É! Mágica! Zero! Sence! Não! Não quero! Não quero! Isto é meio mau inclusivo! Tene... Eu adoro a quantidade de pensadores que eu tenho aqui! Vejo aqui a cena do Sonic Que o Jedi estava falando Ok temos que Escapar-nos daqui Escapar-nos daqui Isto está do caralho Este capital é muito melhor que o primeiro Rato Ficado aquilo Ok consegui um caminho ali Está infestada de que é? Ah ratos Ai eu tenho que apanhar aqueles tudos Oh não Dá mouse depois Lol Caralho a quantidade que eu tenho que apanhar E o caralho Lança Kamehamehas E o caralho Ganhando as ratos Vai-se Toma mais uns 36% Não lancei mais Kamehamehas Não vale a pena Ah God Eu não posso voltar para trás Ok Toma mais uns quantos 48% Oh Ah pois é o nosso recruta Caramba que awesome Os recrutas estão lá Ele terá as coisas aqui Já estão Ah eles Eles abriram aquela coisa à east Nice Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para estes lados Oh não Oh não Rossi vai morrer Tem mais alguma coisa ali de certeza Tem ali um chest Vamos apanhar O que é isto O que é a grande porta Isto é a esquerda ou é a direita Já nem me lembro Tem que ir a grande porta Espera aí Acho que é por aqui mesmo Isto é a direita E ah deve ser esta porta que eu estava a falar It's locked Bem-vindo Ah Bozenga What the fuck Ia carago Tem a chave Ia como é que nós vamos procurar isto tudo Olha para isto Deve estar no final O que é que nós vamos procurar isto Ia Mixed up again O que é que será que eles têm diferente Oi É alguma coisa aqui dentro É É o Toby Não se rastre de um pouco É o Toby meu É o Toby Fox Em forma de cão Ia caraco Ia carago Anda lá Toby Isso Caramba o Toby ser um Um personagem no jogo aqui também Carago Yes Yes Só tivemos de Não Ele partiu Ah Exato Ah Ganda Toby Obrigado It was awesome Foi incrível Isto O Tobias Raposo Exato Ganda Toby Ok Vamos para aqui Para este lado Supreme Table Throne of the Gods Ok Está certo Vamos a dar porrada Não quero saber Ia Estão todos com cores diferentes Que merda Vamos pôr isto Cold Defente Tu cura-te Ok Aquilo já está Só falta um Ui Apanha a vida Estes aqui podem vir com vida Que é bom Ok Este aqui também tem que ficar mais frio E o resto defende Yes Nice Ok 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 Está Spare primeiro Spare no segundo E Espera aí O que é se eu usar Heal Ally Vou curar-me Aproveitar que eu estou em batalha É só curar-me Estão a ver Assim não gasto ítems Mas o pior é que eu levo dano depois Estúpido Vou aproveitar para-me curar Curar aqui o Chris Vou aproveitar para-me curar Estes aqui não são tão difíceis Portanto Defende Defende E agora vou curar a Suzy Isto é big brain a jogar E pronto Está bom Já vou fazer pass e final Ainda posso curar mais alguém Curu Isto é Ah não consegui Não quero saber Quero saber se isto é alguma coisa Ia carago Falta um É um Glow Shard Só Espera aí O que é isto Nenhum sei o que é que eu apanho É um Glow Shard O valor é aumentado Por capítulo O que? Oh WTF Um item em que vai crescendo o valor Consoante os capítulos Interessante Está bom E olha ela gigante ali Ela deve ter um Megazord De certeza Vamos ver E Twitch é Megazord mesmo Do Dragon Do Spar Rangers Para tripar Oh não Ia God Ia 3D Tu é sur Oh God O que é isso? 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 Cara do Rollsley, what the hell? O que é isso? Para que eles têm assim de café? Olá? Chris Susan Ainda bem que vocês chegaram aqui sem se magoarem Agora Vamos fazer isto Aqui é a passagem secreta para lá para cima Que assim que vocês podem Ajudar Para escapar a It's Morphing Time Para escapar a Lady Noelle Ok Vamos embora Chris Oh Chris 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 Tu e o Black Distant Queen Ok Vamos lá Suzy Nós os dois Está bem Quero saber Chris Achas que Que eu sou teu Lacaio Não Tu queres dizer Que eu sou mais que um Lacaio? Claro que sim Tu és tão fofo Se faltar para trás é Vídeo de um pilar a fofo Depende de um e-mail Diz-diz-diz-diz Ok Parece a fonte Que esquisito Go go Power Rangers Gosto de pa Pfff Esta atua do Birdly Está na sanita Carago Oh não Ele e os crocs Quero Quando é que eles vão Como é que eles estão prontos Lá dentro Um De cuecas IQ Exato O que é um Lago de ácido? Quer dizer A minha piscina? Tu és Adorá-la Como família Porquê tu tens isto? Porque é A fonte De energia da minha mansão E Um As bebidas boas Adeus Como é que pensamos disto? Eu Isto funciona I Isto funciona Tipo Agora temos que arranjar uma maneira de extrair a rainha Oh eu estou muito distraída agora O que é que são estas casas pequenas? Umas vilas para os meus amigos. Alguém cabe lá dentro? Abre do acido. O que é? Chris, pega a banana. Chris não vai... Ok, eu vou apanhar a banana para estar assim. Ok, Chris. É bom para você. Eu sou a banana. Piscina. É uma piscina. Só se for fogo, porque isto está horrível. Isto é ácido, não é xixi. Parece que nós vamos para um tunelo. Vamos para o tunelo. Estou a ficar com uma baixa zona agora. Mamão. Está uma coisa a bloquear o caminho. Talvez se nós encontrarmos uma maneira de nos liberarmos disto. Vamos tentar. Caminho sem saída... ... ... ... ... ... ... Oh God! É fácil, é só fazer passivane. Passivane primeiro. E agora desviarmos. Eu tava a ver fogo e não temos a Susie. Como é que eu vou salvar-me disto? Mas é fácil, é só fazer assim. Passivane, o outro que eles já estão tired então. Revive Dust, ok. Nice. O que é isto? Agora aqui temos o que? Eu se calhar vou procurar pelo próximo save point. E depois vou dormir, ok. Nem vou dormir, eu vou primeiro. Eu vou primeiro... Oh! Apesar que era uma notificação da stream, mas não. Tá bem, não dá a porrada. É, se calhar vou te deixar por uma vez. Wtf. Ok, obrigado, I guess. Porque amanhã tenho que acordar cedo. Amanhã às sete tem que estar a pé. Me apetece. Eu não quero. Mas eu preciso. Porque eu preciso dinheiro. Ok, tá feito. As músicas também é ficholas. Ah, as músicas de Toby Fox são todas quase todas boas. Um dólar. Deixa ver o que é que faz isto. Pfff. 20 dólares. Obrigado. Ok. Ah, tenho que trocar este. Mesmo. Deixa-me fazer assim. Tá, aíá. Tá, o quintas é muito bom. Parece que a ponte abriu-se. Let's go. Eu devia pôr isto tudo no YouTube, meu. Esta série toda. Ok. Bom, vou ter um palmazí que ele saiu. Nice. Vambora, Chris. Vambora mesmo. Eu devia ter mesmo a gravar isto tudo para depois pôr no YouTube. Mas depois eu pego e... Pego nas partes da stream e saco-as e pronto. Está feito. Até posso fazer isso agora. Depois de acabar a stream. Chris. É Chris. É estranho para dizer, mas... É bom passar algum tempo sozinho contigo. Desta maneira. Eu sinto-me igual. Oh, não. Eu fico... Feliz de ouvir a dizer isso, Chris. Quando nós nos encontramos pela primeira vez, eu... Eu estava tão nervoso acerca da primeira impressão. É... Eu até escondi a minha cara para tu não o poderes ver. Como é que nós poderíamos apenas ser amigos? Eu só tive de ser... Fiz... E... É... É o que eu pensei. É... Mas... Eu... Reparei que... Ser amigos... É mais que isso, não é? Suzy, às vezes, não é... Não é... Não é fixe. Não é boa. Ela é um bocado... Pfff... Coitada. Ela é rude. Ela é sarcástica. É... Mas... Mas não é incrível que ela seja ela? Que é o que eu comecei a pensar hoje. E claro, Chris... É fixe que... Tu és tu. E é fixe que o Ralsei seja o Ralsei. Hã? Digo que ninguém disse isso de mim antes. Eu... 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 Quer dizer, toda a gente... Tudo... Tudo é... É um first para mim. Ouvir de ti... É... É muito... É muito bom de se ouvir. É... Eu só penso... Como é que se... Como é que é ser... Como é o Ralsei. Desculpa, eu... Fico um bocado off track. Vamos apenas... Divertir-nos e... Aproveitar esta... Esta buleia, ok? Ah, enganda Ralsei. É fofinho. Eu gosto dele. Toda a gente gosta dele. He's a cute boy. Everyone loves a Ralsei. Wow, Chris! Olha para estas casas todas! O que acontece se nós mutamos as cores? He... É... Aquelas minhocas... Oh, o gajo! O que é o gajo? What the fuck? O que é que está daqui a fazer? Oh, não. Eu não consigo ler o que ele diz. É muito esquisito. É muito esquisito. Interessante. Oh, não. Não. Sim, tudo bem. Oh, Mr. Hawkes... Eu lembrei-me Lancer. Pois... O que é isso? P 가ca É um design que nós rejeitamos, ou não? A grade de rejeição é muito bom Partida O batalho é desnecessário Partida Portida Partida Partida Retratar Partida 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 E ai meu, é tipo uma batalha naval Que bizarro Take house 2 Distract Toma Finish, sei lá Não sei o que é que é suposto a fazer Espero ganhar Lasers, peço os lasers do Kirby Oh não Take one house Ah, deixe-me usar o item que da ATP Oh God Não Take 4 Eu não sei se isto, stop, stop building houses, I have to win Não É tudo meu? Eu estou a fazer tipo uma parede, não sei se eu posso fazer isto para evitar Take 2 Defende Oh não, apanhou 3 Tenho que apanhar mais TP TP só conseguimos quando fazemos estas rasantes O que é um bocado chato, porque pronto Take 4 Toma Tem 3 Tem 3 Tem 4 Tem 5 Tem 5 Tem 5 Tem 1 Tem 5 Tem 1 Não caias agora. Já está quase. Virou a batalha na bala. Agora sim. Ganhamos. Acho eu. Ia ganhamos. Uuuu nice. Voltei finalmente. Bem vindo de volta baguete. Mas a Steam já está quase a acabar também. Ganhamos a batalha. Nós ganhamos rapaz. Então o que é que acontece agora? Nós temos mais casas. Então o que é que isso faz? Ah, ainda bem que tu perguntaste. Não, ainda não derrotamos a Queen. Não, eu não vou... Eu não vou para o Discord. Shut the up. Vou direto para a cama. Também vou ter que acordar cedo. O que ele vai fazer? Real power. Ah, pois. Ele não é deste mundo, então... Já sabia, ele não é deste mundo. Ah, é isso. Não é compatível com este mundo, então... Vambora Chris. Lá vai ele. Deixa eu estar aí. Vamos só procurar por mais um save point e vamos acabar. Olha, parece que a nossa viagem está ao caso a acabar, Chris. Oh, tem uma câmera. Podemos fazer uma pose? He's saying hug. Hug! Hug! Chris! Yes! Há pessoal que o chip este dois também. Tira... Já haste uma foto disso? Eu... Vamos indo. Vamos deixar aqui apenas. Vamos ter mostrado a foto. Que fofo. Já, estes dois já. Estes dois são. Não foi bom, não foi, Chris? Esta voltinha de barco. Estamos quase na batalha final. Chris! Estás a pensar o que é que a Suzy está a fazer agora? É. Bem, porque é que não fechas os teus olhos e pensas o que é que ela está a fazer? E nós vamos ter com ela, vamos controlá-la. Que lua estranha. Parece que nada... Parece que não parece nada com algo que eu já tenha visto. Ou que eu tenha visto antes. Este mundo... Eu queria que o Death pudesse ver isto. Ou a Death, não sei bem. Está além aí? Pena, porque é que vocês estão... Ei! Podem capturar... Alguém que já está capturado? Olhar da esquerda à cara... Ah, exato. Suzy? Tu salvaste-me? Oh, não te habito hoje. Ok, eu não vou. Alô, é fixe. É. Mas é estranho, não é? Como é que chegaste aqui? Não, peraí. Que sítio é este? É... Dark World... Não, Dark World. Vamos falar com ele. Tu estás no... Não estás a ter um sonho. Não. Eu disse-lhe para dizer a verdade estúpida. Hã? Oh! É isso. Pois isto é... Se tu estás aqui é porque isto é só um sonho. Hã? Quer dizer... A Suzy Real... Provavelmente não me salvaria. Eu o salvaria. Provavelmente não quer saber de mim. Porquê é que tu irias pensar isso? Não quer saber de ninguém? O que é que tu irias a me chamar de mãe? Ah é? Giro. É... Faz sentido mas... Já pensaste que a Suzy... Porque é que a Suzy nunca te... Nunca tripou contigo? Faz sentido. Ah... Talvez é porque ela... Quando veio para a sala da aula... Deste-lhe um dos... Dos lápis dela. Um... Estúpida. Parecia uma candy cane. Uma... Uma bengala doce. Ou algo do género. E mesmo que eu não gostasse do sabor do doce... Ela lembrou-se disso... Lembrou-se do teu sorriso. E... Decidiu... De... É... Dar Spare. Estás a ver? É... Isso é... Muito específico. É bem... É... Pera... Disseste que tu comeste o pêncil. Com o palo. Exatamente. Obrigado. Eu esqueço-me da tradução de Spare. Quer dizer... Olha... É então... Tu... Tu sonhas muito. Eu acho que está na hora de voltarmos ao... Voltar ao meu projeto. Haha. Ok, Suzy. Dá-me como mais chato para eu acordar. Pera... Não, não. Não podes fazer isso. Porque não. É um sonho então. Bem, quer dizer... Não querias... Passar mais algum tempo? Juntos? Eu acho que o Bird League pode esperar mais um bocado. Então... Vamos... Vamos sair daqui. É. Eu vou fazer... Nesta cabeça... É... É... O que é que? É... 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 Nós vimos nos posters, lembram-se vais no início? O que é que eu sou o suposto de fazer aqui? Porra, o Chris saberia o que fazer. Mas... 8 moços? Não, põe tanto de moços. Talvez o Chris... Não sabe o que fazer. Então... As rodas gigantes! Estas rodas gigantes eu às vezes penso que para que carros aquelas foram feitas? Quando tu estás bem nervoso para um encontro e tu nem sabes o que dizer. Não é tão bom. É diferente de andar com o Chris. O que é que foi? O que é que se passa? Estás com meias alturas? Não, não. Eu adoro alturas. Tu estás a tramer. Bem, é porque eu tenho um bocadinho de medo. Tipo... Para ser sincero, eu gosto de coisas assustadoras. Como assim? Quando nós éramos crianças eu e minha irmã ficaríamos acordadas. E passado o... Após a hora de dormir para assistir filmes de terror. Eu no início eu chorava, mas agora eu gosto de os assistir. Tu faz-me sentir confortada? Confortada? Quer dizer, eu gosto de slime e de sangue. É assustador, mas... Mas eu posso apenas desligá-lo, certo? Agora é... A má parte das coisas que me metem em mente é realmente as pessoas. Verdade. Eu tu posso simplesmente dizer que sou eu. Bem... Eu acho que também... Tu também. Sim. É... Eu antissocial, eu entendo. Mas é... Mas é o que é fixe em ti, sabes? Fixe? O que é que isso quer dizer? Tu és o... O lado fixe, tipo... És assustadora, mas num bom sentido. Não tens medo de quebrar as regras, estás a ver? Eu gostava de poder fazer coisas malucas como tu. Faz algo mais, faz algo louco. Faz algo louco ou algo maluco? O que é que eu faço pessoas? Digam-me! Croce ou maluco? Estás louco? Estás louco? Faz algo louco. Estás louco? Estás louco? O que eu vou fazer louco? Não sei. Que coisa louca? Que coisa louca? Então... Se puderes fazer alguma coisa maluca agora... O que é que faria? Hum... Sei lá... Eu... Eu saltaria da janela. É? Não é um sonho? Eu... Tirei asas de anjo. E se for... Voaria o máximo que eu conseguia. E olhava para tudo. A skyline... Ah... The Holiday Tonight. Beijo de Natal. É um bocadinho bonito isso? Tu saltarias do... Não saltarias mesmo? Põe não. Haha. Não faço promessas. Suzy? O que é que... É... What do you think? Looking at you. O que é tu pensas a olhar para isto? Eu? Há uma coisa romântica. Romântica. Nunca se... Ela vai se engasgar toda. Eu vejo que tudo é pequeno. Faz-se sentir... É... Que eu sou a Suzy Zil. Ou alguma coisa do género. Que eu vou destruir a cidade inteira. Haha. Suzy. É... O que é? É... Ser a Suzy Zil é uma coisa que tu pensas sempre. É... Tipo... LIE LIE! Oh não. LIE. Não. Eu só queria isso agora. É... A tua cauda faz sempre isso quando tu mentes. É... 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 Não olhes para isso. Eu não tenho uma cauda. É parte do teu sonho. Oh claro. Sorry. Eu tenho que verificar isso na vida real também. É... Não. Suzy. Está tudo bem? Olha... É apenas... Hum... Eu não gosto de pessoas que saibam disso. Ok. Bem... Eu acho que... É uma boa cauda. Hum... Tu tens uma boa cauda. Suzy. Na vida real. Tu és presa por piropu. Ah... É... Que seja. Tá... Tá a banar. Tá a te waggling. Que fofinhas as duas. É... Tu parás de dormir. Eu acho que se senti-me confortável. Nice. Ele vai criar muitos furry moments. Vai, 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 vai. E tu? Ah... Teu vinha. Bem... Não foi assim tão mal? Yeah. É... 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 Quem me dera poder sonhar assim todos os dias? Talvez... Não tem que ser um sonho, estás a ver? Hum... Mas ela tem cauda. Ela é tipo um dragão, tipo... Aqui não se nota, mas ela tem uma cauda. Tudo bem? Suzy. Talvez algum dia nós pudéssemo... Nós puderíamos. Nós puderíamos. Estragaste tudo. Eu odeio-te. Eu vou até lá em novo. Fiquei triste agora Grande White Kinder Agora fiquei mesmo triste Fogo Vai-te lixar Noel, minha querida A cavaleria chegou para te resgatar Oh, boa parte do sonho acabou É, está tudo bem A Birdly vem aqui para nos ajudar Nós somos aliados Sim, não te preocupes Noel Eu sou estúpido agora Ele é bom, ele é porreiro Olha, nós temos de salvar o dia agora, né? Ah, boa sorte Suzy Ok, Nugget Boy Vambora Ah, ela saiu antes que eu pudesse Noel, é difícil dizer isso Tu fizeste tanto por mim e eu Noel, desculpa Perdi, tu estás a pedir desculpa? Obrigado, eu entendo, sabes? Tu foste sempre fixe para mim Quando Quando somos só nós os dois Tu só querias fazer um mundo feliz para mim Eu 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 fico feliz que tu notaste que era uma merda Oh É Quer dizer, sim Eu, 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 sim Eu estava para criar Sim, perdi desculpa por isso Mas Eu também queria pedir desculpa Por Perdi um Eu sei que tu me ajudaste sempre Porque, bem Tu tinhas um crush por mim Então O quê? Ah, desculpa Por favor, não sintas Não tenhas vergonha Eu entendo Eu tenho que te dizer que eu Eu Dou muito valor à nossa amizade, ok? Então eu 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 tive que fingir que tinha um sentimento recíproco por ti Pera, pera Eu, eu não Eu nunca Daqui para a frente Eu sinto que vou ter Eu acho que eu descobri Alguém melhor Alguém diferente para mim Hã? Por favor, não tenhas Não 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 Isto é tão mal Não Não Tens inveja de quem? Da Suzy Eu sabia O quê? 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 Alguém morreu Então é por isso que Jerónimo Puxa É Sentiste a minha falta? Claro que não Estou a brincar Era só sarcasmo Eu senti a falta Ah, nós temos que Nós temos que trabalhar nessa entrega Stilton Stilton Oh, não Ok, vamos bora Pessoas Eu sei que nós estamos a sair aqui no momento Bastante importante Porque nós estamos quase a acabar o jogo O aumento Mas Vamos a Tchau 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 Tchau